Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Top 10 patentes inúteis dos games. Vamos lá, vem aqui naquele mesmo esticamento de 100 pra vocês verem minhas reações. Podem entender essa parada de patentes aqui. Eu não sei do que seria isso, exatamente. O patente, eu não sei se ele tá falando alguma coisa relacionada dentro do jogo. Ou se é alguma coisa patenteada, sei lá. Não sei, vamos dar uma olhada aqui pra entender melhor essa parada. Que esse Wilson é um cara brabo para um garai. Então só bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark, isso aqui ó. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, bai! Alexandre Mária! Vamos lá. Oh, e aí? Sabe pra que que realmente serve essa boina vermelha? Eu uso ela, pois ela faz sombra nos meus olhos. Assim a minha vista não cansa e eu consigo jogar videogame por muito mais tempo. E nem pense em jogar videogame usando uma boina desse jeito aqui, sem me pagar antes. Pois eu patenteei essa ideia. Assim eu posso processar qualquer um que tentar copiar a minha invenção. Tá, isso foi uma ironia, né? Pelo visto, né? Enfim, eu acho que é. Não me diga! Isso foi a ideia mais idiota que eu já tive na minha vida. O Luigi até ficou pistola lá atrás. Por isso eu quero apresentar a vocês o top 10 patentes estúpidas dos games. Essa é uma lista totalmente diferente da outra top 10 que eu fiz sobre patentes, pois aqui as patentes são totalmente desnecessárias e ninguém acabou usando. Mas alguém foi tonto o suficiente pra inventar essas patentes por aí. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal, pois essa lista vai ser hilária. E é sério, eu vou te processar se você jogar videogame usando uma boina vermelha. Tô de olho em você, pai troll. E pior que eu tava pensando em pegar minha boina ali preta. Não, mas é preta. Preta pode, né? Preta eu acho que pode. Deixa eu pegar. Não, não pegando porque tá muito lá. Mas eu tô com preguiça, tá ligado? Tá, vamo lá. Número 10. Essa invenção não é tão inútil assim pra mim, pois eu tenho muitos jogos. Mas ainda assim é idiota e ninguém ouve ela. Você se lembra daqueles rádios toca CD que você podia colocar até mais de 3 CDs ao mesmo tempo e poderia mudar de CD ao apertar de um botão? Sim, eu já tive um desse. Alguém achou essa ideia genial e decidiu fazer isso com os videogames. E patenteou uma invenção pra quando alguma empresa que fabrica consoles querer usar. Como dá pra ver na imagem, poderíamos colocar mais de um CD na gaveta do console e mudar de jogo no menu dele. Isso não seria tão inútil se a gente já não fizesse isso hoje em dia com jogos virtuais que compramos nas lojas online. É verdade. É, os mesmos jogos que ficam gravados nos HDs dos nossos videogames. Mas essa invenção seria um pouco útil pra jogar uns Final Fantasy de Playstation 1 na época. Pois não precisaríamos levantar pra trocar de CD umas 8 vezes durante o jogo. Lembrando que a lista vai da posição menos idiota até a mais idiota. Então, fique aí, Pris, a lista vai esquentar. Ih, rapaz. Número 9. Tá, é assim, se fosse pra época do Playstation 1, de fato, isso daí seria bem interessante. Eu já tive rádio assim. Já tive rádio que você coloca três CDs ali. E aí você tem como passar no controle. Sei lá, era interessante a ideia pra época, tá ligado? Então, pra videogame realmente seria uma coisa inovadora. Mas hoje realmente seria uma ideia bem morta isso daí. Não seria serviço só pra relíquia mesmo. Essa eu confesso que eu não entendi 100%. Então, se alguém entender melhor essa patente e conseguir explicar melhor pra gente, comente aí, pois eu pretendo fixar no topo o melhor comentário aqui nesse vídeo. Ih, rapaz. Então, que os jogos comecem. Essa é a patente de um sistema de NPCs inteligente usado nos jogos Skyrim e Fallout. Como dá pra ver nas imagens complexas aí, é um sistema super elaborado pros NPCs fazer coisas diferentes em cada partida do jogo. Às vezes esse sistema leva um NPC pra uma região do Skyrim e às vezes levaria pra outra região. Isso é uma boa ideia e é claro que é. A eletoridade no Skyrim é uma das melhores coisas dele. O problema é que o sistema muitas vezes falha e faz o NPCs se matar. Quem que nunca viu um NPCs se jogando de um penhasco no Skyrim ou entrando num território hostil e morrendo por algum bicho mais forte? De novo, essa patente não é totalmente desnecessária. Por isso que ela está no começo da lista. Tudo ainda vai piorar. Lembrando que eu não entendi como ela funciona 100%, mas mesmo assim, eu quis pôr ela na lista pra mostrar pra vocês que isso realmente existiu. Número 8. Enfim. A invenção dessa patente é bem inútil pra muitas pessoas, mas ela pode ser um pouco útil para alguns deficientes físicos. Uma mesinha. Pra você colocar o seu controle. Como dá pra ver na imagem da patente, você coloca aí as suas pernas na mesinha e seu controle nela. Fazendo você conseguir jogar com apenas uma mão. O zoado dessa invenção é que ela pode ser facilmente substituída, pois eu conheço uma outra invenção chamada banquinho. Você coloca ele na sua frente, põe o controle em cima e pronto, você pode jogar usando apenas uma mão. Sem precisar comprar um acessório criado por um... Número 7. Mano, sério, cara? Pô, não, peraí. Eu pensei que o controle ficasse preso em algum tipo de mesa. Não sei que mesa, né? Aquilo lá que inventaram. Mas eu achava que ele meio que encaixava, ficava um negócio melhor, se encaixado também ali pela perna da pessoa. Ah, não, pelo visto é só uma mesinha mesmo, uma cadeira, um banquinho, sei lá que você... Ah, ô, para, mano, é sacanagem, cara. Aí é que ele ganha dinheiro de otário. Essa invenção é para os pais, que tiveram filhos nos anos 90. Os pais daquela época morriam de medo dos filhos ficarem cegos, ou ficar mais burros apenas por jogar videogame. Por isso, sempre tentavam inventar métodos para deixar a criançada longe dos consoles. Apesar que hoje em dia ainda fazem isso, né? E aí que essa patente entra, uma invenção de um aparelho que desligaria o seu console depois de um tempo. Isso é errado em vários sentidos. Esse acessório seria diferente em cada console, como dá para ver na imagem, ele teria duas versões. Uma delas seria um adaptador que você coloca a fita em cima e o seu pai colocaria o tempo aqui para dar o seu tempo de jogo. Sei lá, 10 minutos ou meia hora. Assim você coloca o jogo com o adaptador no console e depois que acabasse o tempo que o seu pai te deu para jogar o jogo, esse acessório cortaria a conexão da fita com o console. Isso é horrível, pois poderia estragar a fita ou corromper o seu file, o seu save, né? Isso seria apenas o começo, pois a outra versão entraria na entrada de energia do console. Assim, quando acabar o tempo que o seu pai colocou, o aparelho ia desligar a força do videogame. Isso além de danificar o videogame, ainda danifica a fita que pode queimar tudo em... O que que eles tinham na cabeça? E essa lista está apenas começando. Corai, como assim, mano? Cara, eu nunca vi isso na minha vida, essa tecnologia na época aí. Meus pais também realmente falavam para não ficar jogando muito, né? E tinha esse papo de que ah, não, você jogar muito videogame você vai ficar burro e tal. Eu entendo que, no caso, se a pessoa está dando muita ênfase para videogame, ao invés de estudar também, estar no colégio, fazer suas provas e tal, realmente tem um certo sentido, né? Mas não necessariamente vai fazer a pessoa ficar burra, né? Teve gente que falou, que eu já conheci, que aprendeu outro idioma até jogando videogame, tá ligado? Eu mesmo, eu não sei inglês, mas algumas poucas palavras eu aprendi por causa dos jogos, tá ligado? Alguns poucos pelos filmes também, mas mais pelos jogos da época que não tinha muita tradução e tal. Então tinha muita coisinha ali que eu conseguia identificar porque eu via o acontecimento e a palavra aparecendo junto então meio que via que tinha uma conexão ali e depois eu via que era aquilo mesmo que eu pensava. Então assim, não necessariamente a pessoa vai ficar burra, mas eu entendi o porquê que falavam isso, né? No sentido de, ah, você não vai estudar tanto, né? Enfim, mas era coisa da antigamente. Mas agora essa tecnologia aí, sinceramente eu nem sabia que existia, eu ia botar uma fita embaixo da outra fita, um negócio lá, temporizador para desligar o videogame, caraca, bicho. O negócio já arradicou na época, eu nem sabia. Você se lembra daqueles jogos antigos como Night Trap de Sega CD que era mais filme do que jogo? Você ficava a maior parte do tempo vendo os personagens interagindo e depois escolhia alguma opção que iria mudar o desenrolar da história. Ou algum idiota tentou criar um acessório que seria um controle à parte só para esse tipo de jogo. Pela imagem que parece que foi desenhada para uma criança de 5 anos, o personagem teria um diálogo. E as respostas que você poderia dar apareceriam numa espécie de tablet que o jogador teria em mãos. O maior problema mesmo é que esse tipo de jogo foi uma moda só daquela época. E depois que ela acabou, essa invenção se tornou inútil. Se for ver bem, hoje em dia esse acessório só funcionaria em alguns trechos de jogos como Mass Effect ou Walking Dead da Telltale Games. Mas sejamos francos, é muito mais conveniente ter as respostas na tela do que ter as respostas num controle gigantesco, bizarro com uma tela enorme. Eita, espera aí. Número 5. Lembra quando você jogava jogos de tiros com o multiplayer em 4 pessoas com a tela dividida e aquele seu amigo fanfarrão ficava trapaceando, xeretando a sua tela? Oh, que problemão que era, não é mesmo? E é por isso que alguém inventou um acessório que você colocava na tela da sua televisão e ele não deixaria o jogador xeretar a tela do amigo. Mas essa patente é estúpida, pois isso não chega nem a ser um problema tão grande. Pois xeretar a tela do seu amigo faz parte da zoeira da jogatina multiplayer. Mas se isso enche tanto o seu saco, então faz igual aquelas fotos que postam na internet que a galera cola um lençol ou uma caixa de papelão na televisão. Muito mais fácil do que comprar um acessório que coloca na TV. Para, mano. Tá de sacanagem, bicho. Que isso, cara. Você se lembra do incrível Final Fantasy Tactics de PlayStation 1? O jogo tinha um sistema incrível de RPG tático e depois teve uma versão realmente boa para Game Boy Advance. E agora me fala, qual é a pior coisa da versão de Game Boy Advance? Qual? É, as malditas regras das lutas. Você não podia desobedecer as regras se não levava cartão amarelo do juiz. E se desobedecesse de novo, seu personagem recebe cartão vermelho e é expulso da partida ou você até perdia a batalha por isso? E acredita que a Square patenteou esse sistema horrível na época? Eles acharam que foi uma ideia tão genial que não queriam ver ninguém fazendo igual. E ainda bem que patentearam essa ideia, pois seria terrível ver esse sistema no Fire Emblem, por exemplo. Eu sei que esse sistema criava batalhas diferentes e dinâmicas, mas ainda assim davam no saco. E acreditar que isso foi uma boa ideia a ponto de registrar uma patente para ter exclusividade? Dá um tempo, vai. Número 3. Do nada, mano. Fala aí, eu tenho certeza que você odeia DLCs ou coisas nos jogos que você só consegue destravar usando Amiibos. Mas pode ficar tranquilo, pois tudo poderia ser bem pior. Com o sucesso do Mortal Kombat nos consoles, a Midway tentou ganhar mais dinheiro criando uma novidade divertida, entre aspas. Pois eles registraram uma patente de controles que destravavam segredos nos jogos. Mas não segredos tipo códigos, trapaços, etc. Não, 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 não. Seria segredos tipo golpes secretos dos personagens. É. O que dá para entender olhando a imagem dessa patente é que ao ligar o console usando esse controle especial, o jogo liberaria extras apenas para o jogador que tivesse esse controle. Por exemplo, deixa eu explicar melhor. Imagina que eles lançariam o Mortal Kombat 3 e eles teriam também um controle especial apenas para o Scorpion. Se você comprasse esse controle do Scorpion apertando apenas um botão ele teria um poder que um outro jogador usando um controle comum não conseguiria usar do Scorpion. Aux! Em outras palavras, se você tivesse dinheiro para fazer isso, você ia se divertir. Agora, se você fosse um Ferrari igual a mim, eu não ia ter nem console. Agora você entendeu o drama, né? Cada jogo teria seus controles únicos e cada personagem poderia ter o seu próprio controle. Nossa, isso faria os corrupcionadores entrarem à loucura e a clássica frase perdi por causa do controle agora faria muito mais sentido. Real, real, real. Rádio Piu, Rádio Piu. Real, real. Número 2. Ah. Agora, prepare-se para ver uma das invenções mais inúteis que tentaram patentear para os gamers. Ah. Uma luva. Na época dos fliperamas, uma das maiores reclamações dos gamers era que as alavancas dos joysticks machucavam as mãos. Mano. Ah, vá a merda, meu irmão. Isso daí é a gente Nutella para um carro. Nunca reclamei disso, cara. Eu jogava fliperama direto. Que era muito baratinho. Era 25 centavos ou até menos, eu acho, cara. Aí aumentou para 25 centavos. Enfim, mas era esse o valor. 25 centavos mais ou menos. Você já jogava ali e depois foi para 50 centavos. Mas enfim, era centavos, mano. Eu ia lá, jogava o meu Metal Slug, jogava o meu Marvel vs Capcom, Cadillacs e Dinossauro. Um monte de jogos, cara. Eu joguei vários jogos e nunca reclamei. Ai, mãe. Eu acho que estou ficando com boia na minha mão. Toma no rego, rapaz. Deixa virar homem, pô. Ai, continua, né? Anja, né? Tipo quando você está jogando jogos de fliperama hardcoremente e machuca a sua mão com o joystick da máquina. Por isso, algum gênio... Gênio, não. Algum deus criou uma patente de uma luva para gamers. E olhando para a imagem da patente é uma luva bem esquisita até. A ideia é que ela protegeria só dele cada mãozinha do atrito do joystick. A pergunta é é por que você compraria uma luva hardcore, gamer, cara, oficial, patenteada, sendo que é só você pôr qualquer tipo de luva na mão e pronto. Suas mãos já estão protegidas. Acabou. Caraca, essa luva dele está zoadassa, hein, mano? Esse daí é um que é, mas isso aqui é a mãozinha, gente. E a patente da invenção mais estúpida dos games, né? O que é mais idiota do que patentear uma luva? Patentear um carro. Jogar jogos de corrida e sentir que você está dentro do jogo é um desejo de muita gente. E existem invenções de sistemas de simulador de carro bem bacanas hoje em dia. Aqueles que tem pedais, volantes e que a cadeira inclina e treme de acordo com o carro no jogo. Essas são possam. Mas essa aqui que eu vou mostrar agora é idiota demais. Como dá pra ver na imagem, é apenas um kart inflável que o jogador encheria de ar para simular que estaria pilotando um kart. Imagina que louco você vai jogar Mario Kart com alguém e... Oi, quer jogar Mario Kart comigo? Ok, demorou. Então calma aí que eu vou encher o meu kart de ar. Eu ia pra casa jogar sozinho, mano. Ah, merda. Ah, já terminou? Ei, que comprou. Ah, quer saber? Deixa quieto, vai. Ah, qual é? Eu enchi o negócio, é bom. Boa, boa, boa. E esse foi o Top 10 Patentes Estúpidas dos Games. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu joinha nele, pois ajuda demais. E agora comente aí. Qual dessas invenções da lista você consegue substituir com invenções suas, por exemplo? Ah. Eu mesmo, quando eu era criança, eu pegava várias almofadas e colocava em volta assim de mim pra fingir que eu estava dentro de um carro ou avião. Eu era um garoto bem criativo. E é isso. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui. E até o próximo vídeo. Eu sou o senhor Wilson e se cuidem. Valeu, uau. Acho que tem alguma coisa a mais aqui. Ah, tem a gravação. Ah. Eu uso ela, pois ela faz sombra nos meus olhos. Assim, eu fico... Não fico. Pode jogar com uma mão igual a sua invenção e diz que pode deixar você jogar. Desde já, quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, uau. Bom, gente, é isso aí. Esse daí foi o seu Wilson lá do Colônia Contra-Ataca trazendo para nós as patentes inúteis e realmente... Mano, essa última aí é a penúltima e a última foram realmente as mais inúteis, as mais ridículas, as mais imbecis, tá ligado? O que eu vou te contar. E patentear uma luva e outro patentear um cart inflável mesmo. É a mesma coisa que você falar que vai patentear uma boneca inflável. Não, pera aí. Deixa eu ficar quieto que é melhor. Tá ligado mesmo? Pô, meu irmão, esse pessoal é muito ter vontade de ganhar dinheiro mesmo com coisa inúteis. e tem gente que compra, cara. Mano, eu duvido, eu não duvido nada que teve gente que comprou esse cart aí inflável para dizer que tem só para fazer a coleção, na moral, é muito provável. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link do seu Wilson aí na descrição do vídeo. Deixe um like para o cara lá para poder ajudar o canal dele. Se vocês quiserem mais vídeos do canal dele, deixe aqui nos comentários para a gente poder ver juntos. Não se esqueça de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aqui do lado, tá bom? De repente você deixou passar sem querer e ajuda o negão aí com a parada lá do APL Printer, né? Porque, né? Né? Isso ajuda o negão também para um garai. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu. Tchau.